Olá, estou no município de Landris Salles com o prefeito Aurélio Sá. Nós estamos visitando obras. Prefeito, onde é que a gente está? Fala pra gente sobre essa obra. Nós estamos aqui no assentamento São Benedito, distante 8 km da zona urbana, aonde não existia ainda estrada vicinal. Estamos aqui com uma estrada de excelente qualidade, já com 90% dela concluída. É mais um incentivo para o trabalhador rural do nosso município e é mais estrutura para a nossa cidade. Eu vou mostrar para vocês aqui a estrada. Legenda Adriana Zanotto